Carambit Aquecimento de Aço Factory New de Patern 387 Que nada mais é do que a melhor Blue Jam que existe no mundo A única Factory New que existe no mundo Na última semana, seu dono negou uma oferta de 1 milhão e meio de dólares Em qual caixa conseguimos essa skin? Na caixa de eSports fim de ano 2013 E é isso que eu fiz hoje Fui em busca dessa Carambit, abrindo 80 vezes essa caixa Só pelo som? Só pelo som, é isso aí Mano! CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus Teve mês que eu fiz sorteio de M9 Doppler Teve mês que o sorteio foi de Carambit No último mês, Butterflies e uma Alp Medusa Esse mês eu atenderei todos os gostos Seis facas Dopplers mais um item High Tier No caso, quem utilizar o cupom DOG esse mês no CSGO.net Concorre a nada mais, nada menos que uma Clip Doppler Uma Barneta Doppler Uma M9 Barneta Doppler Uma Carambit Doppler Uma Talon Doppler E uma Butterfly Doppler Além, é claro, do item High Tier Esse mês é uma Glock Fate Sete skins para sete pessoas diferentes Mais de 50 mil reais em sorteio CSGO.net Link do site e do formulário na descrição Fecha skins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO Busca o cupom DOG e ganhe 2% de bônus na hora da venda Bom, rapaziada Já estou aqui com as caixas Esports Fim de ano 2013 Nossa Ah, percebeu, bebê? Isso aí tem um design até diferente Tipo, parece bem antiga mesmo Só para o design dá para perceber Então, por ser de inverno Todos os itens são meio que azul, né? Ou a maioria E tem como ganhar Carambit Aquecimento de Aço E aí tem como ganhar Carambit Blue Gen Top Mundial Que, pô, Minimal Wear or Factory New O valor chega, mano, até 1 milhão e meio de dólares Dólares Obrigado Óbvio que a chance de conseguir É até incalculável A real é calculável É que eu não estou a fim de fazer a conta Mas é pequenininha E aí, Felipe? E aí, rapaziada, um easter egg? Aham É isso Vamos lá, rapaziada Para comprar as chaves, rapaziada Eu estou com uma grana na Steam Até porque eu tenho Agora, para comprar as caixas Na Steam Cada caixa custa em torno de R$24 Algumas custam até R$25 Então eu comprei tudo lá na Dash Porque lá na Dash Skins Eu consegui achar algumas caixas por R$22, né? Aí você vai falar Pô, R$2 de diferença? É Mas quando você compra várias No caso, eu comprei R$80 Faz muita diferença No caso, é uma diferença de R$160 Que eu economizei Comprando na Dash É um merch amém mesmo, hein? Ah, vamos comprar aqui as 20 primeiras Amém, mano Se você for comprar alguma coisa na Dash Use o cupom DOG Que você vai ganhar 2% de bônus Fica tudo mais barato Vamos lá Começou a brincadeira É a caixa do gelo Ice Ice Mano, bom, hein? Bom, hein? Já começou bom Animal Wear Beleza Não é tão barato, cara Não, não é tão barato, não Mas também não é tão cara Não sei, pra ser sincera Vou em busca Dosada Mano, veio nova também, né? Nova 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 Oxi Que isso? Vai existir nova aqui nos bagulhos? É Tá bom Minimal Wear, hein? Minimal Wear também Mas beleza Mano, não é tão cara Deixa eu tirar aqui a dúvida Ah, não, não é não Na real, nem tá pagando Se for pensar O quê? Quer dizer Ah, o preço da caixa Mais o preço da chave Dá isso daí Não, dá um pouco mais É, não tá pagando Bem, melhor que nada Melhor que nada A Diggle vale A Diggle Mano, essa Diggle aqui Vale muita grana E tipo, por ser uma skin antiga Afinal, essa caixa é de 2013 É muito comum Você achar tanto essa Diggle Na real É muito comum você achar Todas as skins Dessa caixa Com muitos adesivos Katowita 2014 Porque quando saiu, né? O Major Katowita 2014 Quando os adesivos ainda eram baratos Essas skins estavam popularizadas no CS Então por isso que é muito comum Você encontrar até no mercado da Steam Às vezes Algumas skins dessa coleção Com adesivos Katowita, tá ligado? É bem comum mesmo Última Mano As facas que podem vir Além da caramba de enquecimento de aço A gente consegue facas Fade Vanilla Óbvio Slouter Crimson Whep Case Hardened Blue Steel Knight Stained Safari Mesh Border Forest Forest DDPAT Urban Masked Scorched Pra Bayonetta Flip Guts Karambit E M9 Tem skins aí legais 20ª caixa Você é louco, mano Vai rir, tio Tem que abençoar Tem que abençoar Mais 20, mano Mais 20 Mas aqui é Minimoware Ó, X-Ray Dá pra vir Infectory Minimoware Field Tested Pessoal Acobut Disruption Até Field Tested Electric Hive Até o AWARN Até o AWARN Também a FAMAS Não, agora ó A P90 Tem todas as opções A Luminations Tem Battle Scare Agora os itens azuis Não, tem tudo É, talvez Estejamos com sorte aí Veio bugado Vamos ver Até o final do vídeo Sai, meia, meia, meia Credo Mas é isso 50% das caixas Que temos já Estão sendo abertas Talvez sobe uma graninha No final Pra comprar mais algumas Só que, mano Eu confio nessas primeiras Que eu compro Tá ligado Depois, mano Depois, sei lá Opa Factory New 0.02 Mano, quanto que tá valendo Dessa? 260 270 Bom, bom, bom Só pelo som Essa Só pelo som Que merda, hein Só pelo som? Só pelo som Essa daí Mano Mano Que que é isso? Faca merda Mas é isso, véi Que que é isso, mano? Porra, véi Só pelo som, mano Que bagulho maluco, mano Só pelo som, mano Tio, você tava vendo Minha tela ou não? Tava, lógico Fique quieto, véi Pra ver Só pelo som De novo, mano Tio, que maluquice, mano Que bagulho louco, mano Aí, rapaziada Pra quem não percebeu, ó Tô usando a peita da Fúria Pra dar sorte Nova coleção Achei muito louco Comprei, tá ligado? Me mandaram, não? Pai comprou Mas aí, Fúria Eu curti, viu? Se quiser mandar mais uns Vou ficar felizão Porque eu curti mesmo É só ganhar essa K, véi Que isso, mano Vamos lá Últimas 20 Última caixa Na última nunca vem É a regra base do CSB A gente sabe Mas na última nunca vem Acontece, tá ligado? É isso, mano Vai, 80 caixas foram abertas Vamos fazer um contratinho, rapaziada Porque, ó No contrato a gente vai ter chance De ganhar a Famas Que é o que eu não queria A Alp e a Deagle Eu queria a Alp Porque a Deagle eu já ganhei uma Tá ligado? Então, eu vou pôr uma Phobos aqui Então a gente tem A gente tem 10% de chance De conseguir A M44 Isolate Space Uma P2000 Dragão Imperial E a Scar Que é o que a gente não quer Vamos lá Ué Esquece, padrinho Facturnio ainda Caraca Calma aí Calma aí Tive o quanto que tá com isso Logo que eu queria, mano 250, 250 Calma aí Que dá pra fazer Mais um, mano A gente vai ter que Primeiro fazer um dos azuis Tá ligado? Pra com os itens azuis Gerarmos um item roxo Que esse item roxo Vai completar Tá ligado? Tipo Resumindo É isso, beleza? Nossa, mas esse Valve Tá troll demais, mano Tem que fazer mais um Beleza Essa cara não para de vir, mano Pra finalizar, rapaziada Bora? Ah, a liguinha New New, 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 new Ah, é isso Ah, mano Rapaziada, ó Eu vou ser 100% sincero É, mano Eu não vou querer ficar com essa flip Então eu vou sortear pra vocês Que irem lá no meu Instagram Ó, primeiro você vai tirar uma print aqui da tela Mostrando que você tá vendo o vídeo Que você deu like no vídeo Que você é inscrito no canal Aí você vai lá no meu Instagram Vai mandar na direct Essa print Com o seu trade link E tem que me seguir no Insta E aí eu vou escolher o ganho aleatório Que me seguiu Mandou a print Trade link Eu vou mandar essa flip Tá ligado? De graça Tô pedindo pra você depositar em lugar nenhum Gastar dinheiro em lugar nenhum Só faz isso daí E é isso, guys Ó, melhor ainda Eu vou fazer isso com a flip E vou também pegar mais três pessoas Aí, tipo, vou mandar a Jiggle Que eu ganhei duas E a Al Então são quatro sorteios de graça pra vocês É, mano É isso Pra cima Tamo junto, valeu Não conseguimos a caramba de um milhão e meio de dólares Ah, vá Mas era meio óbvio que isso não iria acontecer Com muito, muito, muito like nesse vídeo Posso fazer um vídeo abrindo 100 caras Muito caras Nossa, vai ser muito caras Mas eu posso fazer um vídeo abrindo umas 100 150, 200 caras Essas dessas que eu gostei Tamo junto, valeu Eu e o Rio vou ficando por aqui Lembrando, dois vídeos novos todos os dias Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau